Bom galera, doutor Insufilme aqui na Cambalfe e agora eu tô com a Abraf, Associação Brasileira de Representantes e Aplicadores de Insufilme, aqui no Brasil. Eu tô aqui com o Vice-Presidente... Maurício... Maurício de Gramar... Com o Diretor... Bruno Mello... E com... Diretor Finelteiro Maurício Alantes. Qual que é o intuito da Associação? Bom, o intuito da Associação é pra que todos tenham novas informações, novas tendências de mercado, novas formas de venda, novos treinamentos de técnicas de aplicação, muita coisa nova, muita coisa no mercado chegando, né, que a gente copia muito coisas de fora. Então a Associação tá tentando, a gente vai ativar de novo a Associação, não há coisa simples, então a gente tá tentando servir todos os peliqueiros do Brasil, né, todo o pessoal aí, vamos juntar todas as marcas e pra que todas as marcas, elas patrocinem a Associação, que é uma coisa tão boa que tá esquecida há algum tempo. E hoje a resolução que existe pra nós usar a película no carro, foi ela que homologou no Brasil. Foi ela que homologou, né? Foi ela que homologou. Então é uma coisa que acabou ficando, ficando, e a gente quer ativar ela, e tem muitas novidades, a gente tá trabalhando pesado, e quem quiser se associar, é muito bom ter a Abrace ligada ao seu nome da sua empresa, é mais um argumento de venda, tu dizer que tu é... Peso, né? É um peso, tu dizer que tu é associado, é como tu usar um crachá da tua empresa, faz a diferença. Então a gente tá aí motivado, sangue novo. Se der o carinho da Abrace na loja, vai deixar o cliente muito mais tranquilo pra instalação. É, isso aí, é diferenciado, né, o Bruno tem as ideias dele, o Maurício tem as ideias dele, eu tenho as minhas ideias, o nosso presidente que é o Marcelo Goiás. Eu vi uma lista aqui com ele agora, você pode mostrar? Tem uma lista de benefícios pra quem sou associado, vamos lá então? Então, o primeiro intuito nosso é criar um novo site, né, pra que esse novo site? Onde nesse site vai conter um login e senha pro associado, né, porque as informações que a gente recolhe é benefício aos associados, vai conter ajudando os instaladores. Vai ter login e senha, vai entrar lá e vai ter esses benefícios aí. Algumas dicas de medidas de carro, algumas não. Medidas de carro? É, medidas, nós vamos botar, por exemplo, tem muitas dúvidas aí que eu vejo em grupos, pessoal. Eu tenho muito isso em grupos. Ah, qual é a medida de uma compasso, por exemplo, alguém sabe? Lançamento. Lançamento, tá lá no Abrace, lá, tá lá no site, lá linkado, né, todas as pedidas de todas as... O cara vai logar, vai fazer a senha, vai entrar lá e vai conseguir. Isso aí. Tem que falar na parte de sugestão de valores. A parte de sugestão de valores, né. Muito bom, cara. Então a gente vê o pessoal torrando muito preço, brigando por preço, diz, ó, tô seguindo o que a associação manda, né, então... Claro, é uma sugestão, a partir dali, cada um faz o que achar melhor, né. Dentro desse site também, alguns veículos que dão defeito. Por exemplo, eu já vi muita coisa que o pessoal joga no grupo, ah, molhei central de tal carro aqui, tome cuidado. É. Você vai pôr um alerta no site. Um alerta no site. Um alerta da semana, ó. O compas queima fácil o módulo. Isso aí. Com o dica de onde localizar esse módulo, caso dê algum problema, né. A gente tem... Ah, e vai ter também um link pra você já entrar. A gente tem um pouco de conhecimento de parte eletrônica também, que pode auxiliar a onde localizar a central, que precisa fazer um reparo nela, né. E aproveitando a deixa, o gancho dele que ele falou sobre medidas de carro, a gente quer fazer também um link que joga pra um site. Existe um site gratuito que te dá todas as opções de corte, um mapa de corte de película pra arquitetura. E a gente quer fazer, então, uma linkagem pra jogar pra esse site. Caso o cliente queira... Eu botar um link lá, o instalador vai entrar no site. Vai de uma pré-demitida e o programa vai dizer como tem que cortar o filme pra ter... E ele vai perder menos material. Tem que perder. Incrível. E tem mais novidades. Tem, tem. Parte de arquitetura, tá. Eu vejo muita gente dando problema com vidro laminado. Tem que ter uma película correta pra ser instalada, né, e de uma forma correta. Eu vejo muita gente que quebra o vidro só instalando a película, né. Já que ele não sabe se é laminado, se é temperado. Exatamente. Isso aí nós vamos guiar o pessoal também, tá. E, sem falar naquele software que a gente vai criar, o teu controle do teu estoque. A gente quer desenvolver isso aí. Aquele cara que vai pegando a bobina bem no peso dela, vai controlar o estoque lá no site da praça. Isso aí. Joga teu controle lá, 30 metros, eu tenho 30 metros em casa, gastei com um carrinho, desconta lá. Vai ter o que tu tem em casa lá. E assim tu vai tendo um controle do que tu tem em casa. Por exemplo, já aconteceu comigo mesmo. Eu ia fazer uma arquitetura e eu tinha o filme em casa e não sabia. Né? De novo. Deixa eu comprar de novo. Porque eu não tenho controle. Muito. Então, tinha lá no estoque, não sabia. E aí você vai acessar e vai ver que no seu estoque tem o material. Tem o material necessário, que muda e pode fazer a obra. Então a gente quer guiar o pessoal. E também na parte financeira. Eu vejo muita gente com dificuldade financeira. Dicas de valor. Valor. Vai fazer uma guarita, e aí? E aí? Acesse o site. Acesse o site, tenha noção. Acaba aquele problema de sair no grupo, a pessoa não quer te falar, o valor. Cada região do estado tem um valor. O cara não quer falar, o cara não quer competir. Isso aí. Vai ter tudo. Vamos guiar bem o pessoal. Eu vi uma coisa muito boa também aí que você me falou. O controle de qualidade. Sim, sim. O Maurício vai explicar pra nós. A gente quer criar uma, talvez, um meio ou uma norma de avaliar o insufilme que vai ser aplicado, pra ver se ele passa em testes, alguma coisa assim que possa ser eficaz pro cliente, né? Pra tirar o produto ruim do mercado, que acaba não tendo performance. Conseguir um laboratório, que eu peço tanto. A gente tem o controle do material, tem o carinho. O fornecedor promete lá cinco anos, e dura, dura, tem essa durabilidade. Quem é que vai fazer esse controle? Abra, que vai recolher a película e vai... Cinco anos na sombra, pessoal. Tem o carro sair, né? Tem o carro na garagem. É o que eu mais sofro. Aí acaba aquele problema de ter a mentira, né? Claro, daí vai ser uma película homologada, Abrafe. É uma homologação, hein? Pra recolher. Feitamos sugestões, tem uma ideia, tem algo parecido. A gente tá aberto às fações. Joga lá no contato arroba abrafe.com.br Vou deixar o link aqui na descrição, Abrafe, Associação Brasileira dos Representantes e Aplicadores de Window Filme. Valor. Valor, vamos falar o valorzinho que é pra recolher, né? Valor de R$10,00 por mês. Cara, uma merréca. Uma merréca pra uma informação tão boa, né? R$10,00 por mês. Vale a pena. Então, eu acredito que isso vai beneficiar muito e vai melhorar muito o nosso mercado. Precisamos muito disso. Lembrando que não é visando nada de lucro, né? A gente precisa do dinheiro pra manter site. Existe um CNPJ, a gente tem despesa com... Com credores de contabilidade, site. Então, é muita coisa que a gente tem, vai ter custos, né? Então, a gente precisa conseguir manter isso aí. Por isso, fica o nosso apelo aqui, ó. Associem, Segurizado. Vai ser bom pra todo mundo. Já vou dar uma dica pra eles aqui. Resumindo. Vou fazer um resumo geral. Vamos lá. O que a gente busca? A gente quer alavancar o nosso segmento, tá? Profissionalizar nossos aplicadores. Fazer com que todos cresçam. Vendedor, aplicador. E que valorize o produto com a instalação final. Vou dar uma dica pra eles aqui. Também colocar alguma coisa no YouTube. Eu tô aqui pra ajudar também. Precisar de alguma coisa. O pessoal busca muito o YouTube naquela hora mais difícil, né? De fazer uma técnica diferente. Pode ter um link também ajudando. Claro, claro. A gente vai ajudar uma dica. que eu tô deixando pra vocês aqui no vídeo. Ótimo. Beleza? Obrigado a vocês. Ah, o Instagram de vocês. Instagram, siga a página no Facebook. É Abrax. Abrax, bem como tá inscrito aqui. Já vão localizar a página no Instagram. Arroba. Abrax. Arroba. Abrax. Isso aí. E o... Interrompendo. O site, ele tá em manutenção. Vamos reformular como ele falou todo ele. Certo. Você pode acessar o site agora e já se cadastrar. Fazer um pré-cadastro pra se associear. Eu vou lá agora. É, bora. Obrigado a vocês, então. Obrigado. Obrigado, obrigado, viu? Obrigado, hein. Doutor, isso é o filme aqui na Cambalfe com Abrax. Valeu, galera.